Foi um tempo que o tempo não esquece Que os trovões eram roubos de se ouvir Todo o céu começou a se abrir Numa fenda de fogo que aparece O boeta inicia sua prece Ponteando em cordas e lamentos Escrevendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Sete bodas Pisaram no teado Sete léguas Comeram-se assim Sete quedas De lava e de marfim Sete copos De sangue derramado Sete facas De fio amolado Sete olhos Atentos Encerrei Sete vezes Eu me ajoelhei Na presença De um ser iluminado Como um cego Fiquei tão ofuscado Ante o brilho Dos olhos que olhei Como um cego Fiquei tão ofuscado Ante o brilho Dos olhos que olhei Pode ser Que ninguém me compreenda Quando digo Que sou visionário Pode a bíblia Ser um visionário Pode tudo Ser uma refazenda Mas a mente Talvez não me atenda Se eu quiser Novamente retornar Para o mundo E mesmo me obrigar A lutar Pelo erro do engano Eu prefiro Um galope Soberano A loucura Do mundo Me entregar Eu prefiro Um galope Soberano A loucura Do mundo Me entregar Eu prefiro Eu prefiro Amém. 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 de olhos tão profundos que amargam as pessoas que evitar mas que bebem sua vida, sua alma na altura de mandar são os olhos, são as asas cabelos de avorraio na pedra de turma linda e no terreiro da usina eu me criei vou avar de madrugada e na cratera condenada eu me calei se eu calei foi de tristeza você cala por calar e calado vai ficando só falar quando eu mandar é buscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa tirando na carrapeta no jogo de improvisar entrecordando eu sigo dentro a linha reta eu tenho a palavra certa pra doutor no reclamar avorraio 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 oi 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 o Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer E eu, vida de galo Povo marcado e povo feliz E eu, vida de galo Povo marcado e povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única felice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou E eu, vida de galo Povo marcado e povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos lindos Contemplam essa vida numa cela Esperam-se na beira da estrada Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar E eu, vida de galo A arca de Noé, o dirigível Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar E eu, vida de galo Povo marcado e povo feliz E eu, vida de galo Povo marcado e povo feliz Povo marcado e povo feliz Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me ilude Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Esparo balas Esparo balas Que canhão É inútil, pois Existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força O de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos T-boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval E isso explica Por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora No mais Estou indo embora Estou indo embora No mais Estou indo embora 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 De gibeira ou de ló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, pó da nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pó da nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pó da nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Eu olha Sou caipira, pira, pó da nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira Pira a porta nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Música Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papion já me dizia Que nas torturas toda carne se trai E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente Dispresentemente o nervo se contrai Oh, com precisão Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casamadas, casas vivas, casumorras E nos delírios, meus grilos, temer O casamento, o rompimento, o sacramento, o documento Como passatempo, quero mais te ver Com a prensa Música Meu treponema não é pálido nem discurso Os meus cametas se agrupam no meu sol E as carubinas, meninas, revê Um compromisso, submisso, rebuliço no cortiço Chame o padre físico para me vencer Oh, 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 oh Bom devoção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam Quem vai e quem foi Impede-se de um lobessomem Que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povo O arco se entregou Ao seu amor Porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Quem viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam Quem vai e quem foi Impede-se de um lobessomem Que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada Desamparada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo povo O arco se entregou Ao seu amor Porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam E vai quem foi Impede-se de um lobessomem Que fosse um homem E uma menina Tão desgarrada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo povo O arco se entregou Ao seu amor Por que Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que voce nunca Não sabe nunca Se vão e se ficam E vai quem foi Impede-se de um lobessomem Que fosse um homem De uma menina Tão desgarrada Desamparada Seu professor É aquela que fere Que vira mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com uma dura semente Que se prende no fogo De toda multidão Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pelurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da carganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra E vira como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera E vira como guerra Que o começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador T ao Ellen Seia Seia Oh Seia Seia Oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que vieram como gotas em silêncio Tão furioso Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Devorando árvores, pensamentos Sentindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lado Tão furioso E se teu amigo Vem tu não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo Vem tu não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Devorando árvores Pensamentos Sentindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lado Tão furioso Tão furioso E arrastar E se teu amigo Vem tu E se teu amigo E se tua amigo E se teu amigo Vem tu Não há luta de gregos E troianos Por Helena, a mulher de Menelau Conta a história que um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Venceu Paris, o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A mulher tem na face Dois brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Pergolino Ferreira, o lambião Mandoreiro das selvas nordestinas Sem temer a perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem, gemer sem, gemer sem, gemer sem, gemer sem sentido Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Minha profissão é suja e vulgar Como um caramelo que chegasse ao fim. Na boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Contei pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Não me preocupa de uma dama louca. Na boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Contei pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Deixe a porta aberta quando for saindo. Oh... 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 Baby, baby, baby. Baby, baby, baby 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 Baby, baby, baby